Fala, Render People! Gente, como renderizar uma cena do Unreal? Como você vai exportar suas imagens, né? Porque renderizar é aqui, ó, segundinhos. Você nem espera e já tem uma imagem em alta resolução, com qualidade. E é isso que nós vamos te mostrar hoje, nesse tutorial. Qualidades, formatos. Isso, formatos, porque você pode exportar um render, só um still, né? Só uma imagem. Mas também a gente vai te mostrar aqui como exportar direto um vídeo usando um plugin facinho, facinho. Você nem vai precisar exportar sequência de imagem, tem que juntar isso depois. Já vai sair um vídeo direto, tudo dentro do Unreal, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo sobre Unreal, sobre a facilidade da vida de se utilizar esse software tão poderoso, já curte esse vídeo aqui e já se inscreva pra não perder nadinha aqui nesse canal, beleza? Vamos ao nosso tutorial de hoje. Dali, Render! Fala, Render People! Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que faz pra renderizar, como é que faz pra extrair uma imagem aqui feita no Unreal, em 4K, tá? E fora isso, eu vou te mostrar também como que faz pra extrair uma animação e ela já tá pronta pra ser assistida. Tá, mas como assim? Eu não entendi. Simples assim. A gente renderiza, basicamente, essa sequência de imagem que você está vendo agora e depois de pronto é só dar dois cliques. É tipo um formato de vídeo, tá? E também vou te mostrar como é que faz isso em sequência de imagem. Gente, então... Ah, é muita coisa boa! Então fica até o final do vídeo. Eu te garanto que você vai sair daqui com conhecimento e com muita alegria e com vontade de renderizar dentro do Unreal, tá? Bom, essa cena que a gente tá assistindo, esses trechos, essa maravilha, é uma cena que a gente desenvolveu aqui pro nosso canal do YouTube e foi publicado lá como é que faz o sequencer. Como é que grava as sequências da câmera, as sequências das luzes acendendo aqui dentro do Unreal. Eu vou apertar F11 pra você entender. Isso que está rodando aqui embaixo é o nosso sequencer, tá? Isso a gente ensinou. Então eu aconselho muito você assistir o vídeo anterior relacionado ao Unreal, tá? Pra você se identificar melhor, entender melhor e começar a aprender mais desse universo de Unreal, tá? Bom, ai... Dito tudo dessa maravilha, vamos começar esse vídeo maravilhoso. Então pra fazer essa animação, pra gente extrair essas imagens, essa animação e tudo, a gente precisa de um plugin que chama Move Render Quill. E pra ativar ele e garantir que ele esteja funcionando aqui no Unreal, basta a gente vir em Edit Plugins. Nesse momento, eu pesquiso por Move Render Quill. Pronto. Eu vou habilitar as duas opções. Pra mim já está habilitado. É muito simples, tá? Só clicar na caixinha. Muito provavelmente vai pedir pra você dar um Restart no Unreal. É Restart Now, acabou. Volta rapidinho e tal. Então pra ativar um plugin, por mais que o meu esteja ativado, de repente o seu não esteja, é só clicar na caixinha e tá lindo. Uma vez ativo Move Render Quill, né? Como é que eu vou acessar essa área? Eu posso vir simplesmente aqui no meu Sequencer. Eu abri o meu Sequencer, no qual temos a nossa animação toda calculada aqui, né? Tudo belezinha. E eu venho nesse emblema de cineminha e nesses três pontinhos, ó, eu escolho o Move Render Quill. Uma vez selecionado, eu vou clicar na caixinha. Feito isso, percebe que o nome do meu Sequencer é Sequencer Root. Root, né? Só coloco aqui, por exemplo, a câmera 1. E clico também na caixinha do cineminha, ela vem como câmera 1. Então, o que isso nos mostra? Que dá pra fazer uma lista de render e ele um atrás do outro, com a mesma configuração ou com configurações diferentes. Então, isso é muito legal pra você administrar a lista de render em questão, tá? Não só isso, pra você poder jogar um Sequencer aqui, eu vou colocar, por exemplo, nossa aba de Content aqui no nosso lado e também Outliner. Então, quando a gente cria um Sequencer, criamos essas camerinhas aqui, ó. Quando seleciona em qualquer uma, por exemplo, câmera 1, eu vou em detalhes, mostro o caminho dela, vou procurar o caminho dela aqui no nosso Content Browser e mostro o caminho aqui na nossa pasta. Se eu selecionar com Shift todas e arrastar pra cá, ó, vão vir todas também, tá? Então, essa é a forma de adicionar aqui uma lista de renders, né? Olha que maravilha! Bom, então o Job é isso. Os Settings é o que a gente vai configurar. A forma de extração, qualidade, enfim. E o Output é onde o render final vai sair, tá? Então, em Settings, eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Não se assuste, gente. Isso aqui é muito simples. Na verdade, é bem organizado, inclusive. Como é que é feito aqui? Por três etapas. A forma de exportar, qual é o tipo de render e como ele vai sair. Então, a forma de Export, JPEG. Se eu adicionar em Settings aqui, mais, ó, Exports, existe BMP, EXR, PNG. Ó, PNG. Quero PNG. Não quero mais JPEG. Eu posso ou deletar ou simplesmente desabilitar. Eu gosto de desabilitar. Então, eu desabilitei o JPEG. Eu não quero. Quero PNG. Show! É isso que eu quero em Export. Tá vendo? A gente vai eliminando e sanando as dúvidas, né? Rendering. Qual que é o rendering que está sendo utilizado? No padrão do Unreal, 5.1, 5.3, vem em Lumen, tempo real. Então, por padrão aqui em rendering, não precisa mexer em nada. Tá tudo certo. Show! Mas, também poderíamos em rendering, aqui, extrair só os detalhes lighting, o lighting only, reflection only, unleet e assim vai, tá? Mas eu não quero isso. Eu quero só o modo Lumen, tempo real. Output. Então, aonde vai sair meu render? Pasta de diretório, né? Eu vou dar um Ctrl V aqui, que eu já tinha copiado a minha pastinha pessoal, minha Windows. E o Output Resolution, a resolução do render. 1.536, nesse caso, por 1.920. Esse retângulo aqui, ó, na vertical. Tá vendo? Ah, mas e se eu quisesse 2K, 4K, 8K? Como é que eu faria? Teria que abrir a calculadora pra multiplicar 1.536 vezes 2? Não, eu só põe aqui, ó, vezes 2. Enter. Aqui também, ó, vezes 2. Olha que prático, né? Bem legal. Show. Em frames, é a quantidade ou o tamanho de frames, a quantidade de frames que o Sequencer oferece, no caso aqui, ó, de 0, de 1, né? A 750. Então, aqui tem 750 imagens que fecham, então, a nossa animação. Qual imagem, qual ponto você quer? Eu quero um render, tá? Estático, nesse caso, primeiro, né? Então, eu gostaria que pegasse aqui, ó, esse ponto aqui, ó. 130. O 130 me agradou. Então, eu vou lá e habilito o playback range, que é a área, né, de frames que eu quero habilitar e renderizar. Vou habilitar isso. O start frame, ele começa no 130. Como eu quero uma imagem só, no end frame, 131. Então, aqui, entre 130 e 131, uma imagem. Pronto. É isso que eu quero configurar de primeira, tá? Agora, pra continuar, eu vou te mostrar mais dois settings. Um que a gente nem vai utilizar e o outro que é muito importante. O primeiro settings é o anti-aliasing. O que é o anti-aliasing? Deixa eu entrar na cena. Deixa eu sair da nossa câmera, ó. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, essa porta, ó. Ela existe, né? Uma linha que contorna. Essas linhas são o anti-aliasing. É basicamente, ele vai pegar esses contornos, essas arestas e deixar elas suaves e não tão brutas, tá? O anti-aliasing é muito importante pra ter qualidade no render final. O spatial samples tá mais vinculado à iluminação global, às sombras e também o anti-aliasing, tá? E o temporal é mais um movimento. O motion blur, que é aquele movimento de esfoque, né? O depth of field também tá incluso aqui. E também o anti-aliasing. Então, assim, esses dois parâmetros se conversam. Um multiplica com o outro. Então, quando eu coloco aqui 4 no valor do spatial e 4 no temporal, olha, 4 vezes 4 é igual a 16 samples. Então, ele vai calcular 16 samples antes do render final. Só que esse aviso aqui, esse quadradinho de aviso, né? Esse triângulo, fala que o Unreal, por natureza, não tem 4 vezes 4. Então, eu quero dar o quê? O anti-aliasing override. Eu quero computar no MoveRenderQueue essa configuração. Se eu tiro isso, ele vai ignorar isso. Por mais que eu ponha aqui 10x10, 20x20, infinito que for, ele vai ignorar porque ele vai considerar o Unreal nativo. Então, eu quero que o nativo agora seja isso aqui. E quando a gente fala de Lumen, a gente fala de tempo real. E tempo real, ele precisa de informações. Ele precisa cozinhar o nosso render. Quem faz isso? O render, o RmapFrames. Então, ele vai dar um cálculo antes do render final. Quantos frames necessários? 32 por 32 é o suficiente aqui para calcular. Ufa, né? Gente, é isso, tá? Ah, mas parece que eu vi em algum lugar. E você precisa fazer umas linhas de comando? Tanto de coisa para mandar um render? O que é isso? Tem que ler um livro para fazer um render aqui no Unreal? Não, gente, calma. O que é essa lista de comandos? Settings, Console Variables. É isso aqui, ó. Console Variables eu vou adicionar. A gente pode adicionar várias linhas de comando. Isso aqui determina qualidade para o nosso render. Mas, gente, linhas de comando é para problemas. Ou para aprimoramento de toque, tá? Por exemplo. Ah, transformei essa cama em Nanite. E ela gerou manchas no triângulo. Como é que eu resolvo isso? Existe o Nanite.mode. Aqui, ó. Nanite.mode em 1. Isso é um parâmetro de CMD, de linha de comando, que resolveria esse problema. Ah, mas aí eu tenho uma sombra de uma árvore que está muito distante. Ela não está tendo sombra. Cooling.angle no valor de 0 resolve isso, tá? Tá, mas aí a minha qualidade de tela, graças a Deus isso melhorou, tá, gente? É o Screen Percentage. Está fraca. O render está muito ruim a qualidade. Screen. A porcentagem da tela. Screen Percentage. 100% é o render cravado na resolução que você quer. 150, é 50% mais de qualidade. E 200, 300, aí já é o computador da NASA, porque ele não roda. É muito pesado isso. Mas no Unreal 5.3 isso já está vindo automático conforme a qualidade do seu computador, da sua máquina, tá? Então, por isso, eu não vou usar nada. Eu venho aqui e desabilito. Por quê? A minha cena está ótima. Ela não tem bugs, ela não tem nada piscando, ela não está tendo problemas, ela não está tendo nada. Ela está linda. Então, eu não vou usar. É simples assim, tá bom? Pronto. Tudo configurado para ter um render estático. Mas vou te mostrar também. Fica até o final, porque eu vou te mostrar como exportar isso aqui em modo de vídeo para animação, tá? Uou, dando uma pausa aqui bem rapidinho só para te avisar o seguinte, ó. Se você se interessa realmente por Unreal e quer dominar essa ferramenta para valer, para utilizar aí no seu trabalho, no seu workflow, para fazer os seus projetos de interiores, de arquitetura, animações, enfim, de arquivis, nós temos um curso completíssimo dentro do Office 3D Academy. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você dar uma conferida depois, beleza? Vamos continuar, mão na massa. Feito tudo isso, para você não perder, eu venho e vou salvar isso como um preset. Vamos pôr aqui, Lumen, underline 4K. Pronto. Eu tenho Lumen 4K, que eu sei que é feito em 4K. Aceitar. Nesse momento, está Lumen 4K. Lembra quando a gente trouxe aqui o Sequencers, né? Se eu vier em Content Browser. Agora, gente, como eu salvei um preset, quando eu arrasto e solto aqui o câmera 1, ele já vem com um preset novo, tá? E o mais interessante é que ele vem para tudo. Então, eu poderia fazer uma lista de render aqui, ou simplesmente desabilitar. Olha que prático esse desabilitar, né? Pronto. O que eu vou fazer? Vou salvar para não passar raiva. Então, eu vou vir em Render Local. Vou parar o mouse, porque provavelmente minha voz deve estar travando, porque o computador está trabalhando, né? Então, aqui, no lado esquerdo, mostra o total de frames. 1, 0 a 1. O tempo, embaixo. E na direita, lá, o Warm Up Frames, ele já está calculando 32 quadros antes de mandar o render final. Então, isso é muito legal para cozinhar, vamos usar esse termo, e não ter manchas, enfim. Ele está no Warm Up Frame. Esse é o status, né? Então, está vendo? Tem todas as informações. Motion Blur, Rendering. Não dá nem tempo de falar com você, porque é muito rápido, gente. Isso aqui é insano. E acabou. É isso. Não tem muito o que fazer. Pronto. Render, renderizado. E em 4K, vamos ver o resultado disso, como é que ficou, né? Daí, quando acabou, a gente abre aqui o Desktop Export, e nisso eu tenho a minha pastinha aqui. Olha o render aqui. Quando eu abro ele, lindo, gente. Render funcionando. Coisa mais linda do mundo. Sabe? Um anti-alize. Ah, isso aqui é apaixonante. Porque foi muito rápido. A qualidade está incrível. Pronto. Está pronto o nosso render. 4K, coisa mais linda do mundo. Como é que faria para fazer uma animação disso? Muito simples, tá? Eu vou em Loom, aqui, novamente, no nosso preset. Vou abrir aqui um pouquinho. Eu quero que em PNG, depois eu te mostro como é que faz esse ponto move. Bem interessante. Eu quero o mesmo render, tudo normal. Só que o anti-alize eu vou desabilitar ele. Eu não quero anti-alize para ir mais rápido ainda. E o output eu quero em Full HD. 1.536 por 1.920. Qual que é o frame que eu quero? Do 0 ao 150. Porque eu vou querer só te mostrar esse primeiro trecho aqui, tá? Porque se eu fosse fazer tudo, seria 750 quadros, tá? Beleza. Só isso. Aceitar. Renderizar. Olha a velocidade disso. Então é muito mais prático. Muito mais rápido. Porque ele está em HD. E olha aí, gente. Olha as imagens. Uma atrás da outra. 50 imagens já foi. 60. 70. E assim vai. Olha a velocidade disso. Não vai dar nem 30 segundos de render. Olha isso. Ai, que delícia que é isso. Pronto. Export. Olha aqui. Todos os quadros renderizados. Coisa mais linda do mundo. Sua animação está pronta. Se eu abrir aqui um render do teclado, eu faço a animação. Então agora, nesse momento, você precisaria pegar o programa do seu agrado, né? E fazer essa junção das imagens. Se por um acaso, você não tiver ou o seu programa não faz leitura de sequência de imagem. Deixa eu te mostrar como é que faz isso aqui diretamente do Unreal. Eu vou ter que habilitar um plugin. Então eu vou em Edit, Plugins. Nesse momento eu pesquiso por Apple. Apple ProRes Media. Esse aqui, ó. Pra mim já está ativado. Se eu desativar, vai pedir pra dar um Restart Now. Então eu vou só vir e ativo. Mesma coisa pode fazer por aí, tá? Feito isso, o que ele nos traz? Uma forma de exportação. Então eu vou abrir o nosso configuração em Settings. E vou pôr aqui, ó. Export Apple ProRes. Então ao invés de ser PNG, eu vou desabilitar Apple ProRes. Aceitar render local. É a mesma coisa. A diferença é que ao invés de ele trazer imagem, ele vai te trazer .move. Que é um vídeo com altíssima qualidade. E que o anti-aliasing nativo desse Apple ProRes é muito melhor do que uma imagem, tá? Então ele é muito... O benefício dele é muito bom. A diferença é que ele não salva cada frame. Ele é um único formato. Então se de repente travar o seu render, você vai ter que fazer tudo de novo. Mas é tão rápido. Que... Né? Olha aqui, tá pronto. Olha aí. Olha isso. Já tá em animação. Já tá no formato de vídeo. A qualidade tá incrível. E foi menos de 30 segundos. Ai, que coisa linda que é isso aqui, gente. E é isso, gente. É oficial. Agora você sabe como renderizar. Como extrair uma animação aqui dentro do Unreal. E também uma imagem estática, né? Vários ângulos. Muito rápido. Uma qualidade absurda. E eu fico muito feliz de você estar aqui até o final. Quer dizer que você quer aprender. E esse é o principal ponto aqui. Aprendizado e conhecimento. E aproveitando essa parte de conhecimento, eu te ofereço uma oportunidade. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para os nossos cursos. Principalmente de Unreal. Que a gente aprende linha de comando, blueprint, passeio virtual. Vários projetos para você aplicar técnicas diferentes aí no seu dia a dia, né? E isso é muito valioso. Então eu te ofereço aí lá. Dá uma olhada. Você vai se apaixonar, tá? Igual eu fico apaixonado por essas animações e por essa facilidade de como trabalhar com esse programa incrível que é o Unreal. Eu fico por aqui. Eu agradeço muito sua presença até o final do vídeo. E dá-lhe render. Uou! Eu espero que você tenha gostado de aprender toda essa facilidade de como realmente extrair, né? De como renderizar um vídeo dentro do Unreal. Como renderizar uma imagem com qualidade. Tudo isso utilizando o Movie Render Queue, né? Além do nosso plugin para poder exportar aí o vídeo. E olha só. Você percebeu que a gente te ensinou como renderizar essa imagem. Como renderizar essa cena. Mas às vezes você não sabe como animar essa cena. E se você não sabe fazer isso, não se preocupa. Porque nós temos um vídeo aqui, tá? Um card aqui em algum lugar. Enquanto eu estou falando aqui. Para você poder aprender a criar animações de uma maneira muito fácil. Com o nosso professor Breno também aqui nesse canal. Então clica aqui e corre aprender a criar suas próprias animações.